Olá pessoal e bem-vindos de volta a Marvel's Spider-Man, estamos aqui com o 18º episódio da série. E lembre-se, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, curte esse vídeo, comenta, compartilha, manda pra algum amigo, ajuda a divulgar aí, pra eu crescer, pelo amor de Deus, obrigado, bora jogar. Então, nós instalamos outdoors de LED que poupam energia por toda a área, essa estação monitora o desempenho deles, eu só espero que economize dinheiro suficiente pra Oscorp mandar esse projeto. Típico. A Oscorp ignorou as instruções e elevou a voltagem, alimentando os outdoors. Preciso usar minhas teias elétricas pra fazer as telas desligarem, e não tenho muito tempo. Quem sabe um dia tenha um outdoor comigo, e não inclua a palavra ameaça. Tenho que acertar cada tela sozinha. Explosões deixariam esses anúncios mais interessantes. Eu sempre soube que a Caponice viraria uma arma. Algo é que não falta por aqui. Agora que a ameaça passou, eles podem arrumar os outdoors direito. E eles economizaram uma grana, o que parece ser a prioridade da Oscorp. Então, essa estação tá de boa. A Isidro. A Isidro. A Isidro. Vamos lá. Beleza, é por ali que eu consigo entrar no escritório do Norman. Não posso entrar sem antes desativar alguns módulos de segurança. Mas se eles me virem, vão isolar todo o prédio. Acho que consigo hackear a rede de módulos de segurança pelo lado de fora. Lá estão os cabos de rede. Agora é só segui-los até o módulo de segurança. Prontinho, o módulo de segurança. Tem mais quatro desses espalhados pelo prédio. Isso vai facilitar as coisas. O que foi isso? Equipes de segurança respondam. Equipe Sable Alpha na escuta. Parece que houve um problema elétrico. Entendido. Fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema. Justo quando eu achei que ia ficar mais fácil. Atenção, todas as equipes. Parece que estamos com um problema no software. Vamos chamar um especialista. Entendido. Vamos continuar a barredura no exterior. O que? Atenção, agentes. Alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas. Iniciando o protocolo Delta. Fala sério. Hoje em dia todo mundo tem um drone? Equipe Sable. Preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior. Tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos. Mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Atenção, equipes. Há uma pequena... Alvo oficiado. É um Spider-Man. Aí está. Equipe Sable. Preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior. Tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos. Mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Tá bom. Só dois módulos. Atenção, equipes. Alvo oficiado. É um Spider-Man. Aí está. Equipe Sable. Preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior. Tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos. Mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Atenção, equipes. Há uma pequena possibilidade de termos um invasor no local. Estamos analisando os dados. Fiquem atentos. Entendido, Central. Aí está. Droga. Outro subsistema foi desativado. Preciso de uma equipe para vasculhar o exterior do octagésimo quinto andar. Entendido, Central. Pássaro a caminho. Tenho que ir. Oi, MJ. Estou meio ocupado agora. Não vou demorar. Tem uma pista sobre a localização do Charles Stendish. Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels. Tá certo, mas... Vê se não faz nenhuma loucura. Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo. Lá está o último. Boa. Agora eu consigo entrar no escritório do Norman e espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels e o bafo do diálogo. Barredura externa negativa. Devemos isolar a área? Ainda não. O Sr. Osborne está no meio de uma ligação importante. Mas continue procurando. Deve haver alguém por aí. Espere aí. Vou mudar para uma linha segura. Eu estou bem à frente de você, o pessoal. Já vasculhei todos os seus arquivos. Se tentar expor nosso acordo, será a sua palavra contra a minha. E não sou eu quem está atrás das grades agora. Espera aí. O Norman está falando com o Wilson Fisk? Estátua Neo? Do que você está falando? A estátua Neo da Casa de Leilões. Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou. Quem está aqui? Na mosca. Dr. Morgan Michaels é o cientista-chefe, mas a localização do laboratório está rasurada. Edição de genoma controlada por uma IA? Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética. Fibrose cística, a doença de Hutchinton. Que loucura. Bezarro. Nossa. O GR-27 é o bafo do diabo. Foi desenvolvido para curar doenças, mas na sua forma atual, é tipo uma arma biológica. O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra. É por isso que o Lee está atrás dele. Se encontrarmos o Michaels, encontramos o bafo do diabo. E aí, Peter. Tudo certo? MJ, olha só. O bafo do diabo não foi desenvolvido para ser uma arma. É um tratamento para doenças genéticas, mas seu estágio atual é muito instável. Ao tentar curar os corpos, ele os despedaça. Precisamos localizar o Dr. Michaels. Não acho que a Seibel possa cuidar de algo tão perigoso assim. Acho que encontrei uma pista. O Charles Standish está preso na base da Seibel no Central Park. Se alguém sabe do paradeiro do Michaels, é o CFO da Oscorp. Eu estou tentando chegar nele agora. Chegar nele? Esse lugar está cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. Invadi uma base da Seibel. Tem tudo para dar errado. Melhor ir para o Central Park. Melhor ir para o Central Park. A Felícia está me levando numa caçada, mas isso vai me ajudar a encontrá-la. Colocando todos os locais anteriores em um algoritmo, posso delimitar o ponto de origem. Colocando todos os locais anteriores em um algoritmo. Aí está. Cheguei tarde demais para impedir ela aqui. Mas com os próximos lugares, devo ter dados para determinar o esconderijo. Todas as unidades, preciso de apoio imediato 1031 veículo blindado Agentes próximos de Midtown North, respondam Tem que ser rápido, as bombas podem explodir logo Beleza, cuidei dessa aqui Agh! Tenho que achar a última bomba 10 segundos Cuidei dessa vez o melhor 10 segundos A cobertura está baixa Tenho que procurar mais torres para ativar Aqui é a central Qual é a situação em Vanderbilt? Entrepostos do xadrez sob ataque São os demônios Música 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 O que é isso? Yuri, achei um canteiro de obras do Fisk. Achei um de gente ocupada fazendo o que não presta. Tenta fazer barulho. Se alguém denunciar o som outro, posso mandar viaturas. Barulho? Isso eu consigo fazer. E deixem ele pegar você, papai! Que tipo de herói, ele é seu corpo todo! Eu vou deixar ele ganhar, e você vai ter os péssimos dias! Você vai se arrepender! Isso vai... Tô acabado nisso! Spider-Man, mostre-me o que é bom pra tuas! E o bruxo! Detoura ele! Você é bonito da frente! É forte, pra um cara preso fiz que tenha uns cabangas reais. Antes de te pegar vivo ou morto, o Fisk não liga. Sim, vem me acertar mesmo. Pode ensinar, perespeito. Já chega, Jesus. Ele está me entendendo. Bem, gente nova, essa é uma festa de arrecadação. Ajuda aí! Não, sério, eu tenho que pagar o aluguel. Spider-Man, acabei de ver. Essa região está com uma onda de dinheiro falso. Falsificar dinheiro? Uma arte extinção. Agora ela vai ser extinta. Ele está ficando fraco. Você cometeu um grande erro. Como ele fez isso? A gente ainda consegue. O cabelo zoado, o perfume está gerado. É, são cabangas do Fisk. Você pichou por isso. Ele está se perseguindo. Cuidado, se não ganhe ele. Mais reforços? Galera, o Willy deu folga pra vocês. Falava em um funkeiro. Vamos lá. O esvagaço grande! tudo tranquilo por aqui Yuri ótimo uma fonte de renda a menos para o Wilson fiz que pagar os advogados unidades recebemos relatos de uma invasão a denúncia veio de Lennox Hill esse é um dos meus laboratórios que monitora a qualidade da água se qualquer coisa ruim aparece ele te avisa eu queria cuidar dele pessoalmente mas nunca dá tempo sinto que o Harry está escondendo alguma coisa tomara que esteja bem as algas já estão matando os peixes e se eu não fizer algo ela vai subir na cadeia alimentar rapidinho eu preparei um vírus que pode atacá-las no laboratório do Harry mas preciso de uma amostra das algas para funcionar pronto agora tenho que abrir a parede celular e só dá para fazer isso a tempo com a força da gravidade o jeito mais rápido de aplicar a força da gravidade é pulando de um prédio alto e o maior por aqui é da Oscar queria fazer isso no laboratório mas não dá tempo consegui agora é só tentar de novo eu não tô a fim de repetir isso mas preciso é Me querendo voz, eu acho. Joguei aqui, deu certo. Agora é só segurar o vômito. Preciso voltar rápido pro lago e soltar isso aqui. Pronto. Isso afeta as algas tóxicas. Não prejudica plantas normais. Ainda bem, porque um parque sem plantas é só um terreno baldio. Não. 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 Todas as unidades disponíveis, assalto ao veículo blindado em andamento. Direjam-se ao meu deus e ao maio. Não. 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 Não, 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 não. Ah, o doutor tem que ir bem focado. Nunca tinha visto o doutor tão empolgado com o projeto, espero que ele não fique empolgado demais. Por que os demônios precisam de tanta grana? Aí, minha primeira câmera, comprei numa venda de garagem, ainda usa filme. Cadê você, MJ? Droga! Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas, como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. O Steinschê tá por aqui em algum lugar. Tenho que passar por aquele guarda. Vamos ver se essas iscas que o Pit me deu funcionam. Aquele buraco na cerca vai servir. Só preciso distrair o guarda. Abre o caminho. O que foi isso? Tenho que ir. Já! Tenho que dar uma olhada no nosso convidado. Fique aqui. Entendido? Convidado. Deve ser o Steinsch. Ele tá aqui em algum lugar. Tô imaginando coisas. Tenho que... Mas o quê? O que é isso? Os demônios tão matando todos ligados ao bafo do diabo. O Steinschê corre perigo. Consegui. Hora de ir. Steinsch... Eu sabia. Tenho que chegar naquela barraca. O Steinschê está seguro, senhora. Bloqueiem as comunicações também. Eu não quero fazamentos pra imprensa sobre o Michaels ou o bafo do diabo. Pode deixar. E ela tá nervosa. O Steinschê deve saber algo sobre o Dr. Michaels. Não posso distraí-lo por muito tempo. Não posso distraí-lo por muito tempo. Estão mudando ele de lugar. Tenho que saber pra onde antes de perder ele de vista. Central. Que merda foi isso? Central, eu vi alguém. Tô indo verificar. Anda logo com esse caminhão. Ele já devia estar na cidade há meia hora. Entendido, estamos indo. O caminhão vai partir. Posso usar ele pra me esconder? Espera! Vai, vai, vai. Anda logo com esse caminhão. Ele já devia estar na cidade há meia hora. Entendido, estamos indo. Central, busca a corrente. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ai, consegui. O Bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do Dr. Michaels. Adicione duas unidades. Ele tá levando a única amostra do bafo do diabo. Eu não vou ser responsável por uma pandemia. Que certo? Central, nada mais informados. O Bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do... O que foi isso? Prosseguindo com a patrulha. Parece importante. Esconderijos. Se o Dr. Michaels estiver em algum, o Stendish deve saber qual é. Nada. Ali, a barraca do Stendish. Não acredito que o Michaels carrega com ele esse bafo do diabo. Osborn não convida em ninguém para cuidar dele. Espero que esse ego não acabe traindo ele. Nem nós. Central. Nada mais. Prosseguindo com a patrulha. Quase lá. Um cafezinho seria bom. Ali, a barraca do Stendish. Não acredito que o Michaels carrega com ele esse bafo do diabo. O Osborn não convida em ninguém para cuidar dele. Espero que esse ego não acabe traindo ele. Nem nós. Quase lá. Toma, é um intuition que a piratividade vai para cuidar dele. Ele tem um simulação social e não acabe traindo ele. Não adeus. Depois da minha vida. Não adeus. Não adeus. Não adeus. Não adeus. Amém, é de dado. Não adeus. Não adeus. Não adeus. Isso. Não adeus. Onde está o Dr. Morgan Michaels? Foi Lee quem mandou você. Não foi... Se ele quer me matar, então diga para ele vir aqui, pessoalmente. Eu não sou dos demônios e não trabalho para Sable. Sou uma repórter. E eu quero ver o Lee atrás das grades, assim como você. Watson, já ouvi falar do seu trabalho. Sable não vai me dar ouvidos. Ela está com o Michaels na Bowery. Eles vão levá-la para um novo esconderijo amanhã ao meio-dia. Mas ela está ignorando totalmente o Grand Central. Grand Central? Os demônios falavam isso quando me prenderam. Estão indo lá para pegar. Pegar o quê, Charles? O que os demônios precisam pegar na Grand Central? Isso é... Mas o quê? O que é isso? Não era um cara da Sable. Com certeza não era da Sable. Foi mal aí, Charlie. Certo, tenho que ir. Espera aí! Não! Ele sabe de alguma coisa! Acho que foi o passeio de teia mais constrangedor da minha vida. A MJ está furiosa. Aí, olha só, mais uma coisa. Foi mal aí, Charlie? Você apaga um cara, destrói meu levantamento de pauta e o melhor que consegue dizer é foi mal, Charlie? Você acha que tudo é brincadeira? O que? MJ, não. Eu vacilei feio. Eu só queria quebrar o gelo. Quebrar o gelo? É. Você sabe que é exatamente esse o motivo pelo qual terminamos? Ah, achei que a gente tinha terminado pra você se concentrar na sua carreira. A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Não faz isso, MJ. Não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter superpoderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você entrou escondida numa base militar. Quer saber? Não vamos discutir isso agora, beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa do Dr. Michaels? Tá bom. O Michaels está em algum lugar na Bowery. A Sable vai tirar ele de lá amanhã ao meio-dia. Ótimo. Descobriu mais alguma coisa? Ele não estava dizendo algo sobre a Grand Central antes de eu chegar? Ele estava... Não. Olha só... Eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de um mapa pelado. Peter. É assim que ela me chama quando ainda está zangada. Peter. Bom trabalho, senhor super-herói. Cara, eu estou estressado. Tenho que relaxar um pouco patrulhando. Bom, e por enquanto é apenas isso. Ficamos por aqui. Se você gostou, clica em gostei. Se não gostou, clica em gostei também. Lembre de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho. Comenta. Diz o que você achou. Recomenda esse vídeo. E até a próxima. Adeus.